Carnal, mas vamos voltar um pouquinho aqui, porque a gente está na nossa série sobre os sete pecados capitais, luxúria. Quando a gente fala de luxúria, é só o prazer sexual? Só o desejo sexual? Não, o prazer sexual nas religiões monoteístas que dominam no Ocidente é feito para a reprodução. Crescei e multiplicai-vos, diz o gênero. Então, o prazer sexual do marido pela esposa, da esposa pelo marido, é correto e é considerado correto. O problema são as coisas que saem desse patamar. Então, a igreja, os teólogos, padres, rabinos, pastores, têm o prazer de normar e a população tem o afã de pecar. E é um jogo muito complicado entre o prazer de normar e o afã de pecar. Jesus disse claramente, quem pensa em adultério já cometeu adultério. E uma restrição que é muito mais severa em relação às mulheres. Porque se a gente for pensar toda essa questão da castidade e da relação sexual como possível e não condenável só dentro do casamento para procriar, quando você pensa na mulher, tem toda a questão de o marido precisa ter certeza se o filho é dele mesmo porque tem a transmissão da herança. E essa é a função da castidade dos padres. Na sabedoria judaica, você é judeu por causa da mãe. Porque mãe é uma certeza, pai é sempre uma hipótese simpática. inclusive a gente está falando de luxúria e você sabe muito bem que na nossa série sobre os sete pecados capitais tem alguns quadros fixos. Um deles é o Pecados na Cama que a nossa querida, maravilhosa Kátia Damasceno faz com a gente aqui. Ela é fisioterapeuta, especialista em sexualidade. Chegou a hora então do nosso episódio sobre luxúria. Olha só. Olha, se fosse para escolher um dos sete pecados capitais que me impedissem de entrar no céu, eu definitivamente escolheria a luxúria. A luxúria é definida pela satisfação dos prazeres da carne, o sexo em si, né? Enfim, é isso, gente. Consigo nem falar mais. Voltei para o texto. Desculpa, produção. Luxúria quer dizer o quê? Envolvimento, pegada, pele com pele, enhanhação com enhanhação, aquilo naquilo, mão naquilo, aquilo na mão, boca naquilo. Gente, é isso tudo junto e misturado de uma vez só. Mas sim, acredito que ela seja extremamente necessária dentro dos nossos relacionamentos amorosos, se não fosse a luxúria. Seríamos apenas amigos ou irmãos dos nossos cônjuges. Então, relações amorosas têm, sim, que ter uma dose de luxúria para dar um quê de vida nesse relacionamento. Usando o bem, sem problema nenhum. Ai, Cátia! Ai, eu amei, gente! Maravilhosa, né? Eu amei, porque é isso, a gente tem que usar a luxúria, né? Exato. Enhanhação com enhanhação. Enhanhação com enhanhação. Tem essa coisa também que a Gabi falou, que você não pode passar do limite. Essa coisa da... Mas o prazer da carne faz bem também, né? Sabe o que eu acho legal que ela falou? Se fizer bem, que mal tem. A gente tem que pensar também na proteção, quando a gente estiver satisfazendo os prazeres da carne. E depois ela fala de mão naquilo, aquilo naquilo, aquilo na mão, boca naquilo. E a gente falou sobre a avareza e falou sobre a avareza na cama e diz do comportamento da pessoa que não pensa em satisfazer o parceiro. E aqui eu quero problematizar uma coisa, porque as mulheres, as relações sexuais muito influenciadas pelo modelo dos filmes pornô, que colocam a mulher numa posição de submissão, tem essa questão não só do consentimento, mas de relações que são desenvolvidas sem se preocupar com o prazer da mulher. E mais que isso, mulheres que não conhecem o próprio corpo para se dar prazer. Então acho que é legal a gente falar do quão importante é a gente saber satisfazer os desejos da carne no sentido de sentir aquilo, né? Se conhecer. E para uma mulher que começa a vida sexual, muitas vezes ela tem que interpretar aquele papel que ela viu no filme pornô e quando ela vai perceber, não é aquilo, né? Na vida real. E aí não tem satisfação, porque se você está interpretando um papel que você acha que deve ser o seu e, portanto, você não está ali dando vazão àquilo que te faz ter prazer, muitas vezes pelo outro, né? Exato, é pela metade. Tem que ser por você também. E aí, para isso, precisa se conhecer. Então acho que é importante a gente dizer, a gente está falando do pecado da luxúria para dizer que se for com segurança, se tiver conhecimento, não tem pecado não. Pode aproveitar. Aproveita, se conhece. Acho que se joga, né? Não tem pecado na minha perspectiva, né? Porque também, senão, vão falar para mim que eu estou desconstruindo aí todo. Mas você aqui é um anjo, olha só.